Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Governo Municipal de São Lourenço do Oeste, através da Secretaria de Assistência Social, realizou um evento gratuito na Arena do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira. O evento do Dia Internacional da Mulher em São Lourenço do Oeste reuniu mais de 1.500 mulheres de todo o município numa tarde voltada para a autoestima, a confraternização e, acima de tudo, um agradecimento à força da mulher que ajudou a construir a história de São Lourenço do Oeste. Mulheres fortes, bravas e muito batalhadoras, onde também, interior e cidade, a gente colocou transporte para bairros e o interior também. Então, para nós, é uma grande felicidade estar aqui fazendo essa homenagem a elas. O encontro é realizado todos os anos em São Lourenço do Oeste, para não deixar passar em branco o Dia Internacional da Mulher. É o grande diferencial da sociedade, é quem faz as coisas acontecerem, seja em casa, seja no trabalho, dia e o turnamento, e trabalha para que as coisas aconteçam. E se nós não tivéssemos essa força, esse valor tão importante da força feminina, com certeza nós não teríamos um município como São Lourenço, tão pujante, tão desenvolvido.